Da marcação do Marcel, ainda Rony, deram espaço, ele arriscou! Ficou pedindo ali um escanteio, Rony, a bola foi pra fora. O árbitro marcou o tiro de meta. Olha aí mais uma vez, ó. Tentou o Rony. A bola não bateu em ninguém mesmo, não. Foi direto pra fora, pra tiro de meta. Deu, agora tocou no Rony. Passou o Joás em velocidade, pintou o cruzamento! Desviou de leve o goleiro do Tupi, Hugo! Bateu no Renan Teixeira e foi pra fora! Pressão do Náutico pra cima do Tupi. Toquinho de leve ali do Rafael Santos. Sobrou no Hugo, ele bateu! Desviou a bola o Renan Teixeira. Vem escanteio pro Náutico. Faz a jogada ainda o Ney, tenta a bola no Hugo. Deu certo o lance. Hugo bateu cruzado e mandou pra fora. Sport TV, somos todos campeões! Fiat Mobi, praticidade, modernidade, tecnologia... Marcação com velocidade, traz pro meio o Rony, o toque pro Hugo, fez a finta, ainda o Hugo bateu pro gol! Tirou o Rafael, a sobra do Maílson! Ainda o Náutico, Jefferson Ney, Maílson, mais uma defesa do Rafael Santos! Bem demais o Rafael Santos! O Náutico aperta com o Renan Oliveira, puxou pra perna direita com desvio na marcação do Gabriel Santos! É escanteio pro Náutico! Colocou a mão na coxa o Maílson. Não sei se foi pancada... Primeira defesa do Rafael Santos! E olha só! Saiu, abandonou ali o gol pra fechar o ângulo o Rafael Santos e fez a defesa no chute do Maílson. Os que estão machucados. Vai pra cima da marcação o Léo Santos, precou ali o lance, bola pra trás, Jefferson Ney arrumou, chutou pro gol, Rony! Rony defendeu o Rafael Santos. Você viu ali o Rony, mas o Hugo tava desesperado. Rony, na frente da marcação do Luiz Paulo, levou vantagem, Rony! A bola passou na frente do gol do Tupi! Tentou o Rafael Pereira e ela foi pra fora. Olha a jogada do Rony, Rafael Pereira chegou atrasado. Perde mais uma chance o Náutico Chiquinho. A boa jogada do Rony, ganhou em velocidade, tempinho de bola. É, o reinício da partida aqui na Arena de Pernambuco, tá valendo pro segundo tempo de Náutico e Tupi. O Tupi já chega ali na área do Náutico, tentou ali o Jonathan. É, se não volta muito ligado pro segundo tempo... Olha o Jonathan. Já mandou pra área, desviou, tá livre, pode pintar o gol! Gol do Náutico! É gol de Léo Santos pra fazer a festa da torcida ao Virrubra aqui na Arena. Tirou pra trás o Rodolfo Moll. Tava livre de marcação. Ele arrumou, mandou com a perna direita pro gol. Faz o primeiro do jogo. Léo Santos, abraçado pelos companheiros. Léo Santos faz Náutico 1, Tupi 0, Chiquinho. Na jogada o Rodolfo tentou cabecear, perdeu o tempo de bola. Ela foi muito esperta no lance, o jogador do Náutico, dominou ela com qualidade, o Léo Santos. E toda essa reclamação aí do Tupi com assistente, né? Com o Eli Carlos de Oliveira. E agora com o árbitro. A velocidade na jogada Rony ainda, ele puxa a bola ali pro meio, vai arriscar o chute. Rony! Defesaça do Rafael Santos! Um tapa na bola pra afastar o perigo. Bonita filha. Olha o passe pro Renan. Manda a bola pro Léo Santos. Ele faz o cruzamento. Defende o Rafael. Ainda o Náutico tentou a finalização, Léo Santos. E a bola sai em tiro de meta, segundo a arbitragem. Cavadores do Náutico queriam um escanteio. E você revê a jogada. Léo Santos no cruzamento. O Rafael tirou. E olha lá, ó. É, o árbitro marcou o tiro de meta nessa jogada. Fiquei com o Chiquinho. Impressionante, né? Olha o Giancarlo. Consegue fazer o domínio. Arrumou o Jonathan. Júlio César! Defendeu o Júlio César. E o Renan tocou a bola pra trás. E cedeu o escanteio ao Tupi, Chiquinho. Um time que tem suas limitações. Mas pra mim, vem se tornando uma equipe muito competitiva, gente.